Para a surpresa de um total de zero pessoas, o Copom subiu a taxa Selic em 1 ponto percentual, elevando a Selic meta de 5,25 para 6,25. Quero conversar com você sobre essa mudança que já era esperado pelo mercado, quais são os impactos disso na nossa economia, nos seus investimentos, e quero trazer um pouco de perspectiva em relação à inflação à medida que essa taxa é alterada. Beleza? Então vamos lá, direto ao ponto. Hoje, dia 22 de setembro, aliás, hoje dia 22 de setembro foi considerado uma super quarta-feira. Por quê? Porque aqui no Brasil o Copom se reuniu para definir a mudança da taxa Selic e o FONC, que é o Comitê de Política Monetária do FED, que é o Banco Central Norte-Americano, em outras palavras, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, também se reuniu para definir a banda lá da sua taxa de juros, que seria a mesma coisa de dizer a mudança da Selic lá dos Estados Unidos. Por isso é chamado de super quarta-feira, porque é o nosso Copom aqui e o FONC tomando decisão em relação às suas respectivas economias, em relação às suas taxas. O que a gente sabe é que o FONC manteve a taxa de juros na banda de 0,25 ao ano e o que a gente sabe é que o Copom nosso elevou a taxa em um ponto percentual, como eu disse no começo desse vídeo, para uma surpresa de zero pessoas. Aliás, diga-se de passagem, eu inclusive estou gravando esse vídeo antes da divulgação da taxa. Estou gravando isso aqui 5 horas da tarde e não tem nenhum mérito nisso, tá? Isso aí já está mais do que precificado. O mercado já tinha sinalizado isso e, historicamente, o Copom não costuma surpreender essa precificação de mercado, até porque se o Copom toma uma decisão muito diferente daquilo que o mercado já precificou, o que na prática acontece é que isso gera um pouco de instabilidade, gera um pouco de insegurança, tá? Então, é bastante comum e é esperado que o Copom se comporte com base naquilo que os mercados já precificaram em relação à taxa de juros. Então, como eu disse, para uma surpresa de zero pessoas, a taxa subiu em um ponto percentual. E se você me acompanha aqui mais tempo, você já me viu falando e eu gosto sempre de repetir isso, a taxa subiu em um ponto percentual, a taxa não subiu 1%, tá bom? Se você sair por aí dizendo que a taxa subiu 1%, por favor, não diga que estudou comigo. Estudou um ponto percentual, teria subido 1% se ela tivesse subido 1% em relação a 5,25, tudo bem? Agora, vamos entender qual é o impacto disso na nossa economia, por que o Copom tomou essa decisão? Primeiro, é importante que a gente entenda que elevação de taxa de juros nunca é bom. Elevação de taxa de juros não faz bem para nenhuma economia, ponto. Só que dado o contexto que nós estamos inseridos, a elevação de taxa de juros é necessária. Então, ela é um remédio para um mal muito pior. E qual é esse mal muito pior? A inflação. Então, a gente sempre fala o seguinte, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E, neste caso, a dose que a gente tem aqui é a taxa de juros. E a nossa equipe econômica manteve a taxa de juros muito mais baixa do que a gente era capaz de suportar. O Copom manteve a taxa Selic em 2% por um período muito longo aí para promover estímulos de economia. E a consequência disso foi uma elevação do preço do dólar e, consequente, a inflação. Claro, existem outros fatores que levaram a gente a ter a inflação que nós temos hoje. Tem fatores globais envolvidos nisso. Tem a pandemia. Tem um monte de coisa. Mas, como eu sempre falo, na hora da gente analisar esses indicadores econômicos, a gente tem que deixar o nosso fígado um pouco de lado, as nossas emoções um pouco de lado e sermos um pouco mais racionais. Eu estou falando isso porque toda vez que eu vou comentar algum cenário econômico que tem, inevitavelmente, eu tenho de falar da equipe econômica do governo ou, para umas pessoas entendem uma coisa, outros entendem outra. Então, para umas pessoas eu sou comunista porque eu estou falando mal do governo e, para outras, eu sou um fascista porque eu estou defendendo o governo, quando, na verdade, eu só estou analisando os fatos. O fato é o seguinte, a equipe econômica errou, manteve a taxa Selic abaixo do que a gente era capaz de suportar por muito mais tempo e isso provocou uma alta da inflação. Ponto. E também a gente não pode ignorar que o efeito inflacionário que nós estamos vivendo é um efeito inflacionário global em razão da injeção de liquidez que todos os governos fizeram para combater a Covid-19. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, analisando a inflação que nós estamos vivendo agora, óbvio que a equipe econômica tem responsabilidade nisso. Mas também é óbvio e racional analisar que não é apenas e tão somente em razão da equipe econômica que a inflação subiu tanto. Então, vamos dar aí as responsabilidades de quem de fato são. Beleza? Agora, este remédio, elevação de taxa de juros, vai resolver os nossos problemas? A verdade é que não, tá? Mas é um caminho para isso. E aí, uma das coisas que mais a gente tem de olhar nesse momento não é a inflação. A inflação, ela é apenas um efeito. A gente tem de olhar a causa disso. O que está causando essa inflação? E aí, eu quero mostrar para você um gráfico. Fiquei bem pequenininho agora. Esse gráfico que você está vendo na tela é o gráfico do preço do dólar em relação ao real, tá bem? E aí, eu vou pegar uma régua aqui para a gente medir do começo de 2020, tá? Aqui, ó. Até aqui onde nós estamos. Então, nós tivemos aí uma valorização do dólar em relação ao real de 32%. Então, o dólar subiu muito ao longo desse período. E o lance é o seguinte, que a nossa economia é uma economia globalizada, os nossos insumos de produção, muitos deles são importados. Portanto, se o dólar sobe, inevitavelmente nós vamos ter inflação aqui. E a inflação é uma situação muito ruim. Por quê? Todos nós sofremos, mas principalmente os mais pobres, né? Porque a pessoa tem ali uma renda já muito apertada e acaba ficando caro para ela consumir os itens mais básicos de subsistência. Então, a inflação é um mal perverso que ataca toda a nossa sociedade, mas principalmente os mais pobres. Então, a gente tem de olhar o que vem causando essa inflação. Um dos fatores é essa alta do dólar. E aí, alguém poderá dizer assim, poxa, mas o dólar subiu por conta da crise que nós estamos vivendo. Então, é aí que a gente vê que não é bem isso, tá? Eu quero compartilhar aqui com você agora um outro gráfico para a gente comparar. Eu vou tirar esse aqui do real e vou deixar só o do dólar aqui, ó. Isso que a gente está vendo na tela é um gráfico chamado DXY, que é um gráfico que mede a cotação do dólar em relação às seis principais moedas do mundo. Então, por aqui, a gente consegue saber como o dólar está, de fato, se comportando. Então, se eu pego no mesmo período, de janeiro de 2020 até aqui, ó, o que a gente vai ver é que, na real, o dólar, ao longo desse um ano e meio, ele teve uma desvalorização de 3,37, aí quase 3,5%. Então, olha o que aconteceu ao longo desse um ano e meio. O dólar, ele se desvalorizou, tá? Mas o nosso real se desvalorizou ainda mais. Então, eu estou mostrando isso aqui para dizer o seguinte para você. Uma das principais causas da nossa inflação é a elevação do dólar, beleza? Agora, o dólar está alto não é porque o dólar está valendo mais e está subindo muito. Porque, na verdade, quando a gente compara o dólar com outras moedas, o dólar perdeu valor. O dólar está alto porque o real, que é a nossa moeda, é uma das moedas que mais se desvalorizou ao longo deste período, tá bom? Então, é importante a gente começar a entender o que causa esses problemas. E aí, essa desvalorização do dólar, desvalorização do real, tende a encarecer o custo da produção e tende a provocar inflação, beleza? Agora, qual é a consequência dessa elevação da taxa de juros? Essa elevação da taxa de juros tende a provocar, óbvio que não é imediato e que também não é um resultado prático, porque depende de outras coisas. Mas tende a aumentar a nossa capacidade de atrair capital estrangeiro, portanto, se há uma entrada maior de dólar aqui no país, há uma demanda maior por real, porque esses investidores precisam vender os seus dólares e comprar real para investir aqui, portanto, o preço do dólar tende a cair e o real se valorizar. E aí, com a queda do dólar, a gente pode começar a olhar para uma acalmaria em relação à inflação, tá bom? Então, é importante a gente entender as causas disso. Essa elevação de taxa de juros tende a ajudar aí na nossa capacidade de atrair capital estrangeiro, portanto, tende a ajudar aí na apreciação do real. Agora, em relação aos investimentos, você que investe ou você que trabalha no mercado financeiro e recomenda investimentos, o que a gente faz agora com essa nova taxa de juros? A verdade é que a gente não faz nada, tá? Por quê? Eu sempre falo o seguinte, que a sua decisão de investimento, ela deve estar baseada no seu planejamento financeiro pessoal, isso independe de cenário econômico. O cenário econômico vai ajudar a gente a trilhar alguns caminhos, mas eles não podem se confrontar com os nossos objetivos pessoais. Então, a mudança de taxa de juros que nós estamos vivendo hoje, ela é uma mudança de curto prazo. A gente não pode tomar as nossas decisões pensando nessas mudanças de curto prazo. A gente pode tomar as nossas decisões pensando no cenário de tendência. E qual é a tendência que nós estamos vivendo agora? Mas não é agora, é desde quando a gente está com uma taxa de 2%. A gente vê em uma tendência de elevação de taxa de juros. Então, desde lá atrás, talvez a sua decisão de investimento possa ser pautada neste cenário. A tendência é, a taxa de juros vai continuar subindo, há projeções aí pra que a Selic chegue acima de 10%. Então, essa é a tendência natural. Então, não é porque o Copom chegou agora, mudou de 5,25% pra 6,25%, que tudo vai mudar. Não, ele só está seguindo uma tendência que, repito, é importante nesse momento pra que haja um controle de inflação. A nossa guerra contra a inflação do ano de 2021 já está perdida, tá? Não há o que a gente possa fazer pra ganhar essa guerra. Talvez pensar aí a não perder tão feio, mas a nossa guerra contra a inflação já está perdida porque nós não vamos cumprir a meta de inflação pra 2021. E é importante que você entenda, quando o Copom se reúne no dia de hoje e no dia de ontem, né, porque a reunião acontece às terças e quartas-feiras, o Copom não está pensando na inflação de hoje. O Copom não está pensando na inflação agora de setembro. O Copom está pensando na inflação de 2022. Então, essa tendência de elevação de taxa de juros que a gente vê é pensando no controle da inflação do próximo ano, até porque a decisão que foi tomada hoje só começa a surtir efeito na economia daqui a alguns meses, tá bom? Então, é importante, você nunca deve tomar as suas decisões ou recomendar os seus clientes pensando nesses movimentos de curto prazo. É bom você olhar tendência pra tomar decisão? Obviamente que sim, tá? Mas se você está olhando tendência, você já sabia que a taxa ia subir e nós estamos aí com essa perspectiva de elevação. E ainda falando sobre tomada de decisões em relação aos investimentos, tem duas coisas que você precisa ficar muito atento agora na hora de recomendar pro teu cliente, na hora de tomar as suas decisões. Primeiro é essa tendência de elevação de taxa de juros pra tentar dar uma contida no dólar, pra tentar dar uma segurada na inflação. Isso é fato. E tem um outro cenário que é óbvio pra todo mundo, é que 2022 é ano de eleição. E, historicamente, quando é ano de eleição, o mercado financeiro fica muito volátil. Dado o cenário que nós temos pela frente, nós temos um cenário de muita polaridade pra eleição do ano que vem. E isso, provavelmente, vai trazer ainda mais volatilidade para os mercados, tá? E aí, dentro dessa volatilidade, a sua tomada de decisão também tem que ser baseada e pautada nisso. Tiago, o que você está fazendo com a sua grana neste momento? O que eu, Tiago, estou fazendo é realizando algumas coisas que eu consigo realizar de lucro na renda variável, zerando essas posições e alocando em renda fixa pós-fixada. Obviamente, daqui pro ano que vem, teremos muitas oportunidades de compra em renda variável por conta dessa volatilidade, mas pra aproveitar essas oportunidades, a gente precisa ter caixa. Então, pessoalmente, essa tem sido a minha decisão. Mantenho ali algumas empresas, mas, na medida do possível, estou realizando alguns lucros pra que, com esse lucro, eu possa investir numa renda pós-fixada, aproveitar um pouco dessa tendência de elevação de taxa de juros e criando munição, ou seja, criando caixa para momentos de volatilidade, que sim, nós teremos muito pela frente no ano de 2022. Inclusive, tivemos essa semana em razão de uma ameaça de quebra de uma construtora na China. Tudo isso tem impacto nos nossos mercados. E é exatamente por isso que eu digo que a sua decisão de investimento nunca deve ser baseado na notícia que acabou de sair. A sua decisão de investimento deve ser baseada no seu planejamento pessoal e nas tendências que a gente consegue ler na economia. Beleza? Então, é isso. Reforçando, elevação de taxa de juros não é bom, deixa o dinheiro mais caro, porque deixa o dinheiro mais caro, menos pessoas vão tomar dinheiro emprestado para investir, para consumir, e com menos investimentos, menos consumo, a gente tem menos recuperação de emprego, menos geração de emprego, melhor dizendo, e isso dificulta a nossa recuperação econômica. Mas, dado o cenário que nós estamos vivendo, com essa inflação tão alta, é um remédio que se faz necessário. Quero saber de você qual é a sua opinião a respeito dessa elevação de taxa de juros. Você acha que o Copom subiu o que era necessário? Subiu menos? Deveria subir mais? E mais, como você está vendo aí essa elevação de taxa de juros, elevação de inflação, como você tem lidado com isso no dia a dia, deixa aqui nos comentários. E se você viu esse vídeo até aqui e não está inscrito, nem inscrita no nosso canal, lembra, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente posta conteúdo para ajudar você que é profissional de mercado financeiro ou gostaria de ser esse profissional. A gente ajuda você com as certificações da Ambima, com as certificações da Ancord, e com as certificações da Planejar. Tá bom? Muito conteúdo para ajudar você a avançar no mercado financeiro. Quero saber a sua opinião, deixa aqui o seu comentário. A gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.